Então, no frigorífico foi onde eu pedi o Hélder em namoro. É verdade. E que lhe pedia em namoro como se pedia antigamente na primária, ou seja, queres namorar comigo com... Sim, não, talvez. Talvez. Mas escrito no frigorífico. No próprio frigorífico. No próprio frigorífico. E o pedido de namoro ser no frigorífico seria para ele não estar a contar, ou seja, quando chegasse à cozinha, estava lá e eu sabia que ele iria reparar... Necessariamente ir ao frigorífico. Não é aquela coisa, eu é que ia buscar os ovos e de repente depara-me com aquilo. Exato. E então, quando se depara com aquilo, Hélder, como é que é? Ah, foi... Esta mulher é louca, espera-me um frigorífico. É completamente louca, não é? Como é que vamos apagar isto? Não podias-te perguntar? Não, sei lá. Eu acho que é tudo, acontece tudo de forma tão natural e isso nem é uma questão, acho. Claro. Então ficou para sempre e depois comprámos um frigorífico. Exatamente. Sendo que o frigorífico não era bom. Não era nosso, exatamente. Claro que não. Agora já é. Agora é. Porque nós comprámos um novo para a nossa antiga senhoria. E levaram este convidão. E levaram este. Como vocês são rápidos em tudo, quatro meses depois, cinco, vem mais alguém porque nós estamos aqui a precisar de mais gente, não é? Sim. Foi. E vem a Mel. Sim. Vem vocês os dois, de repente, agora sim. Agora sim. Sim. A Mel é o sangue da nossa vida. Mas vivermos com alguém há quatro meses e decidirmos que essa pessoa vai ser a pessoa com quem vamos ter um filho, vocês tinham muitas certezas. Sim. E tínhamos esse sonho de uma forma tão... Isso foi uma das coisas que nos aproximou. Que nos aproximou. A rapariga chama-se Mel. Sim. É verdade. E... Ai, tão bonita. Fia. É uma coisinha boa, pá. E Mel não é o nome... Não foi o primeiro nome. Há aqui uma história. Há uma história. Há uma história. Há uma história. Então, nós queríamos muito que fosse Mel. Mel é um acrónimo de amor Inés e Hélder. Só que Mel não era permitido em Portugal por ser um nome masculino. É o Mel. Por causa do género era o Mel, então não era permitido. Exato. Então ela teve um primeiro nome. Já esquecido, não é? Já completamente esquecido. Esquecido e nunca lembrado. Nunca lembrado. Então teve Mel enquanto segundo nome, mas deixámos a nota no... Sim, quando foi no registro. Sim. Quando a registramos, deixámos a nota que éramos completamente contra aquele primeiro nome. E eu disse para o Hélder. Antes de ela entrar na escola, a lista vai ser atualizada e vai ser permitida. Então todos os dias acordava e estava a dar de mamar à Mel. E todos os dias abria a lista e dizia hoje que vai ser... É hoje. E efetivamente foi quando ela tinha oito meses, a lista foi atualizada. Mel passou a ser um não permitido. E então nós arrancámos para o Porto. Porque ela tinha que nascer no Porto. Ela tinha que nascer no Porto. Ela tinha que nascer num hospital público, não era? Sim. E naquele? Naquele porque era o hospital que era permitido o pai estar o tempo todo em treinamento da mãe e do bebê. Ficou muitíssimo bem feita. Foi. Ficou eu que fiz. É verdade. Eu é que fiz tudo. Mas não acontecia. Tudo. Aquilo que ela tem igual à mãe foi eu que disse. Pronto, isso aqui pode ser igual à mãe. Pronto. E essas coisas podem ser igual à mãe. E essas coisas podem ser igual à mãe.